Bom dia, então, vamos dar início à nossa audiência pública sobre o projeto de lei 8912, que se refere à lei de diretrizes orçamentárias, e gostaria de comunicá-los que, infelizmente, o nosso presidente da Comissão de Orçamento e Finanças está em uma reunião lá junto à Universidade, junto à FATEC, onde ele é membro lá do Conselho, incubiu a mim como relator do projeto de lei, para que fizesse e presidisse essa audiência pública, juntamente com o vereador César Guém, que me acompanhará, então, nessa abertura e no andamento dessa audiência pública, dizer que nós contamos ainda com os vereadores, a professora Celita, como membro da comissão, e mais o doutor Ovidio, também, que não pôde se fazer presente em virtude de compromissos profissionais. Agradecendo, então, a presença de todo mundo, eu vou ler, então, o edital, para que a gente formalize a abertura desse evento. A audiência pública, a presidente da Câmara Municipal do Vereador de Santa Maria, atendendo a solicitação da Comissão de Permanente de Orçamento e Finanças, e da Câmara Mariense cidadãos e entidades representativas, para participarem da audiência pública com a finalidade de divulgar e discutir o projeto de lei 8912 do Executivo, que dispõe, sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020, a ser realizada no dia 12 de junho, de 2019, às 10 horas, no plenarinho da Câmara. Comunique também que o prazo para apresentação das emendas e sugestões ao referido projeto de lei será do dia 13 ao dia 18 de junho de 2019. As emendas deverão ser protocoladas na diretoria legislativa durante o horário de expediente da Câmara. O projeto está todo ele à disposição na diretoria legislativa e no site da Câmara, conforme nós passaremos adiante. Vereadora Maria Aparecida Brizola Maier, presidente da Câmara, Santa Maria, 5 de junho de 2019. Gostaria de agradecer, então, a presença de toda a sociedade civil organizada, os representantes dos gabinetes vereadores, a nossa imprensa. Convido o Ricardo para que faça parte da mesa aqui juntamente conosco, que talvez a pessoa mais técnica aqui e que tenha conhecimento desse projeto complexo aí, né, e que poderá tirar algumas dúvidas aí se surgirem, que é o nosso assessor técnico aqui da Câmara de Vereadores, já que o município não se fez presente na nossa audiência pública. Isso, a sociedade civil, a Silvia representando o observatório, o doutor Moacir, os gabinetes da doutora Lucie, professora Lucie do Maneco, da doutora Adele, do vereador Luciano Guerra, do Marião Mortari, do vereador Jorjão, nosso amigo da Secretaria do Município de Meio Ambiente, o... Jefferson. Da gabinete da pastora Lorena, do próprio vereador César Guém, da professora Celita, enfim, acho que não esqueci ninguém, né. Bom... Não vou... Quer falar? Tá. Eu vou... Quem sabe a gente... Eu vou apresentar, então. Eu procurei, né, esse projeto de lei, ele está na casa... Ué, cadê meu... O projeto de lei está na casa do dia 15 de maio, ele foi distribuído para mim no dia 21 de maio, na oportunidade a gente fez um parecer prévio, que é, na verdade, um checklist de toda a documentação que o projeto deve vir acompanhado. E, nesse checklist, a gente acompanhou, então, o parecer da nossa assessoria técnica, que observou o que faltava no projeto de lei, pareceres da... Ali está o parecer que a gente elaborou, da ata do Fundep, do Conselho da Fundep, e a ata do Conselho Municipal de Saúde. Então, a gente fez esse parecer prévio, encaminhamos o parecer para o Executivo, para que, dentro de dez dias, apresentasse essas atas ou justificasse o motivo de não apresentar. Então, no dia de ontem, o Executivo encaminhou a resposta das duas pendências, informando que... justificando a não entrega. Então, até o nosso parecer final, que é... A data do nosso parecer final, que é dia... Após o dia 18, nós temos que botar em votação até o dia 9 de julho. Então, até lá, eu, de repente, posso apresentar o parecer final do projeto de lei. Então, até lá, é obrigatória a presença dessas duas atas aí, para a gente levar adiante o projeto de lei, para levar a votação daí. Como vocês estão vendo ali, a gente, hoje, então, nós estamos no nosso... Já foi realizado um curso para os gabinetes, porque esse projeto de lei só pode ser emendado por vereadores e pela própria Comissão de Orçamento e Finanças. A gente pode atender a toda e qualquer sugestão da comunidade. Então, a gente preparou todos os vereadores, através de um curso elaborado e presenciado pelo Ricardo, para que se qualificassem para fazer as referidas emendas, e mostrar o porquê não fazê-las também. Hoje, nós estamos na nossa audiência pública, então, dia 12 de junho. Amanhã, inicia, então, o prazo para apresentação de emendas, pelo período de cinco dias. E, a partir disso, então, a gente começa o trâmite final do projeto de lei, fazendo uma breve avaliação e análise das emendas que, porventura, vierem a ser protocoladas, passo pela assessoria técnica, passo novamente por mim, para após a gente chegar, então, ali tem um resumo bem breve de tudo isso que eu estou falando. Então, o regramento que a gente formulou, aprovado ontem na Comissão de Orçamento e Finanças, que é importante deixar bem claro para vocês, o prazo para apresentação de emendas é de 13 de junho, então, amanhã, até o dia 18. A Comissão Permanente do Orçamento e Finanças poderá realizar emendas até a aprovação do seu parecer final. As emendas deverão ser protocoladas junto à diretoria legislativa. As emendas devem ser feitas via vereador ou via comissão permanente. Somente serão aceitas emendas de acordo com o modelo disponibilizado pela Comissão Permanente, que, em seguida, eu vou disponibilizar também. Que está aí, já. Volta lá, por favor. Que está, inclusive, está no site, como a gente pode verificar. Aí está todo o projeto dele, a justificativa, os programas temáticos, e ali o regramento para emendas, ali, o link, ele já está ali. A gente lê, volta aí. Emendas com erros técnicos serão rejeitadas. Só poderão ser emendadas metas e iniciativas de programas temáticos constantes no PPA de 2018 e 2021, que é a Lei Municipal 6.146, que foram apresentadas pelos vereadores e aprovadas... que foram apresentadas pelos vereadores que foram aprovadas no PPA, e não estão contempladas no projeto da LDO 2020. É proibida a apresentação de emendas e iniciativa não prevista no PPA 2018 e 2021. Eu vou, então, apresentar um materialzinho que a gente elaborou para apresentar o projeto de lei. Após, eu passo, então, a palavra ao nosso colega César Guim, e, posteriormente, ao Ricardo. Então, audiência pública LDO 2020. Instrumentos para planejamento do orçamento público. Então, fiz um resumo do que é o PPA, que é o plano de governo apresentado em campanha e registrado no TSE, traz as diretrizes, metas de médio prazo, prevê as grandes obras a serem realizadas nos quatro anos, foi uma observação que eu fiz. É um conjunto de programas a serem feitos em quatro anos, que é uma visão estratégica do governo, inclui programas temáticos. Atualmente, em vigor está o PPA de 2018 a 2021. Então, vocês podem observar que o governo assumiu em 2017, então, é de praxe que todo governo, quando ele assume a gestão, ele assume... O primeiro ano dele é o PPA elaborado pelo governo anterior. Então, o PPA elaborado pelo governo Jorge Poço Bon, iniciou-se em 2018 e vai ter o ano posterior à saída dele, ou reeleição, no caso. LDO. Estabelece as diretrizes, prioridades e metas da administração pública, orientando, assim, a elaboração da lei orçamentária anual de cada exercício. Isso aí é num curto espaço de tempo, então, estipulando o orçamento de um ano para o outro. É um elo entre o PPA e a LOA. A LOA, tão logo a gente aprove a LDO, estabelecendo essa previsão das diretrizes, a gente tem, então, a execução, que é através da lei orçamentária anual, que, em outubro, chega nessa casa aqui, e até o final do ano a gente tem por obrigação votá-la. Serve como um ajuste anual das metas colocadas no PPA. Um exemplo disso é que, no ano passado, a gente fez uma emenda prevendo, na LDO deste ano, a possibilidade de fazer concurso aqui na Câmara, de vereadores, que não constava no projeto de lei do Executivo. Mesmo a gente não tendo feito, mas ali constava. E a gente pediu para o Executivo, então, permanecer esse artigo aí, para que, quem sabe, no ano que vem, a gente tenha necessidade de fazer esse concurso, até mesmo um artigo estabelecendo a implantação do plano de carreira, que aqui na Câmara de Vereadores nenhum servidor possui plano de carreira. Então, está estipulado. Agora, não significa que será executado. Então, pelo menos, a gente previu que fosse colocado na LDO. E esse ano está no texto da lei novamente. Então, para o ano que vem, se o presidente da Câmara se entender, poderá fazer esse plano de carreira. A LOA, então, que é a próxima lei da orçamentária, que vai ser em outubro, é um instrumento de execução da orçamentária. Um planejamento de curto prazo. Realiza aquilo que foi estabelecido previamente no PPA e na LDO. Função. Estima a receita e fixa a despesa para o ano seguinte. A LDO, ela faz, ela traz para nós aqui uma previsão, que está no seu anexo ali, de mais ou menos R$ 813 mil milhões para o ano que vem. É uma previsão. Então, na LOA, a gente já traz mais ou menos aquilo, mais ou menos definido onde é que vai esse valor, através das secretarias. E aquilo que o executivo está autorizado a fazer. Então, os instrumentos fundamentais para o planejamento de orçamentos estão ali, como eu já falei, já brevemente fiz um resumo. É o PPA, a LDO e a LOA. O processo orçamentário, como eu falei, no início ali, a gente fez um gráficozinho. Então, todo ano tem a LDO, todo ano tem a LOA. O PPA é somente de 4 anos. Está aí. Os programas do PPA... Pode passar. Os programas do PPA têm métodos e indicadores quantificados. A LDO explicita metas e prioridades para cada ano. A LOA prevê recursos para a execução da LDO. E agora eu vou passar para vocês aqui os valores previstos para serem aplicados nos programas temáticos, constante no PPA no ano de 2020. Então, esse é um gráfico que a gente elaborou. Ali, os programas temáticos são esses, são cinco do nosso governo municipal. Saúde para quem mais precisa, que envolve a Secretaria Municipal de Saúde. Por gentileza, eu gostaria que vocês passassem diretamente lá para o nosso grossário, para a gente primeiro mostrar o grossário para depois a gente voltar ali daí. Fica melhor. A gente botou o abreviado, então, Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Rural, Ambiente, Imobiliade Urbana. Deixar um pouquinho para vocês mentalizar para a gente voltar. Total, nós estamos com... É só contar. Está bom? Vamos voltar, então. Eu vou citá-los ali. Então, Saúde para quem mais precisa, que envolve a Secretaria Municipal de Saúde, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, com valor de 108 milhões. Segurança Pública Eficiente, responsabilidade de todos, que envolve a Secretaria de Imobiliade Urbana, infraestruturas e... acho que é Casa Civil, com 22 milhões e 800 mil. Desenvolvimento Econômico com Geração de Emprego e Renda, que é a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Rural, 17 milhões e 304. Educação, Cultura e Desenvolvimento e Inclusão Social, que envolve seis pastas ali, no valor de 178, que é o maior valor, Secretaria de Educação, Mobilidade Urbana, Educação, Desenvolvimento Social, Casa Civil, Infraestrutura e Qualidade de Vida, que envolve a Secretaria de Irregularção Urbana, Desenvolvimento Rural, Saúde, Infraestrutura, Secretaria de Ambiente, Mobilidade Urbana e Casa Civil, no valor de 63.344. Então, o valor total desse programa temático de dar o total de 389.448.000. São 12 secretarias da Casa Civil. 12 secretarias da Casa Civil. Aí a gente fez uma comparação, ano de 2018 e ano de 2019. E a previsão para o ano de 2020. Então, eu vou deixar, não vou repetir, os programas temáticos, eu já acabei de citá-los, só fazendo uma comparação, 2018, 2019 e 2020. Você observa que está aumentando, em virtude da nossa previsão orçamentar para o ano que vem, que é maior que os outros anos. Agora eu faço, então, esse é o valor dos programas temáticos. E agora eu mostro para vocês os valores da gestão e manutenção das secretarias e autarquias, que diz respeito ao salário e a manutenção em si, da própria secretaria. E aí vocês podem observar que o valor é maior do que o que nós temos para gastar no dia a dia, na execução dos serviços públicos, digamos assim. Que para o ano 2020 será o valor de 423.852.000. para pagar a folha de 7.000 servidores, mais a manutenção das secretarias. E, somando esses números, 423.389.000, aí a gente chega ao valor de 813.000 que está previsto para o ano que vem. Então, valores totais, programas temáticos, mais programas em gestão. Total previsto para a LDO 2018, a gente fez um comparativo, e o previsto para 2020, que é 813.000.000. Lembrando que esse valor está incluído os valores aqui da Câmara de Vereadores e das autarquias, e do IPASP, e a reserva de contingência, tudo. Então, programas temáticos, planos de governo, que foram aprovados pela população no momento em que elegeram a atual gestão. Esses programas são explicitados no PPA, que tem a validade de dois anos, do segundo governo atual até o primeiro ano do governo seguinte, totalizando quatro anos. Na LDO, este plano é dividido em metas e valores a serem alcançados no ano seguinte. Já na LOA, as metas e valores são atualizados conforme se comporta a arrecadação do primeiro quadrimestre do ano em diante. Então, por isso que é importante também as audiências que a gente faz públicas referentes aos resultados do primeiro quadrimestre. É na LOA que os valores são detalhados por secretaria, contratos pessoal, manutenção administrativa e investimento. Todas as metas e objetivos constantes na LDO obrigatoriamente têm que estar amparados no PPA. A LDO pode ter emendas feitas por vereadores desde que o objetivo, meta e iniciativa estejam inclusos no PPA vigente. Somente vereadores podem fazer emendas, como a gente já falou. A audiência pública, a gente está falando que a oportunidade de serem sugeridas, a partir de agora, abre cinco dias ainda. a população interessada deverá procurar um vereador e solicitar que a emenda sugerida seja realizada. Durante a LOA, nenhuma emenda será aceita se não estiver em consonância com o PPA e a LDO aprovado no mês humano. O grossário, como já mostramos ali. E seria isso, basicamente, o que eu teria para apresentar para vocês. E agora eu passo, então, a palavra ao nosso colega, vereador César Guém. Bom dia a todos. Saudar o presidente da mesa, dos trabalhos, Silvia. Não me recordo de seu nome. Guilherme, do Oficial da Atalha Social. Muito importante a presença de vocês, cada vez mais presente. Exatamente. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Acho que é um momento importante para o Executivo e para o Legislativo, discutindo com a sociedade esse tema tão importante que é referente à nossa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do nosso município, de 2019. Preocupa-me bastante com relação à receita do município, evolução da receita. A gente sabe que nós estamos passando uma situação difícil no país. Essa crise momentânea provoca redução drástica da arrecadação do município. Existe uma perspectiva esse ano de arrecadar muito menos do que o previsto até o final deste ano. E o importante é mostrar para a sociedade onde são aplicados recursos e a possibilidade de todos os cidadãos manifestarem-se com relação a alguma iniciativa que gostaria de colocar também nesse orçamento. Importante também frisar, Silvia, de onde vem a arrecadação do município. Para vocês terem uma ideia, hoje, eu fiz um levantamento em 2018, presidente, subtaído do balanço final do nosso executivo. A maior arrecadação hoje do município, a arrecadação indireta, que são as transferências, vem do ICMS. É o esforço de toda a sociedade empreendedora dessa cidade que provoca 19% da arrecadação de transferência do município. São os impostos indiretos. Impostos diretos são os impostos municipais que vêm através do IPTU, do SQN, do ITBI, das taxas, recolhidas diariamente nos vários serviços que o município presta e também grande parte do imposto de renda da fonte. Todo imposto de renda da fonte, me corrija se estou errado, todo imposto de renda da fonte deduzida do salário dos servidores fica retido no município. Isso é a lei federal. Então, o ano passado ficou retido do imposto de todos os colaboradores da Câmara de 35.148.000 reais que fica no orçamento do município para ser aplicado em ações nas mais diversas secretarias. É uma grande fonte de arrecadação do município. Também um fundo de participação dos municípios que é uma cota considerável também, mais de 70 milhões de reais que ingressa no caixa do município. tem o ITR que, infelizmente, é insignificante, 957 mil reais do ITR toda a área rural do nosso município. É pífio, não representa quase nada. O INCRE está mudando, está reavaliando o valor do hectare de todas as propriedades existentes no Brasil, aumentar essa arrecadação. Pasbem, nós arrecadamos mais de IPVA hoje do que do IPTU. Arrecadamos, ano passado, 42 milhões e 720 mil reais do IPVA e arrecadamos do IPTU 37 milhões e 145 mil reais. Então, por isso que é importante a sociedade estar presente, se manifestar e olhar esses dados projetados no futuro e no presente, porque o pessoal acha que pagando o IPTU resolve todo o problema da cidade. O IPTU não resolve nada. Tem fontes essas que a sociedade desconhece que são muito maiores do que o IPTU. O Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação, 96 milhões de reais, paga grande parte da folha dos servidores da área da educação e parte do custeio também. Nós temos 88 escolas municipais. Você tem uma noção de percentuais? O ICMIS representa hoje 19% da arrecadação do município. 19%. Por isso que a gente apregoa sempre, eu sou da parte empresarial também, da iniciativa privada, e eu acho que a burocracia tem que ser uma ferramenta e não um processo para atravancar o desenvolvimento. A coisa pública, infelizmente, é um grande obstáculo que nós temos sempre com o empreendedor que é abrir negócio na cidade. E ela tem que ficar ciente que a maior arrecadação hoje vem do nosso esforço, do esforço do empresário. 19% hoje da arrecadação no município está de venda de ICMIS. O Fundeb, que é o Fundo de Manutenção, Desenvolvimento da Básica, Educação, Valorização dos Profissionais da Ação, que é o Fundo de Saúde, representa 18% do nosso orçamento. O Fundo de Participação dos Municípios representa 13% da nossa arrecadação. E esse fundo é que mantém grande parte dos pequenos municípios do Brasil. Esse fundo advém do imposto de renda na fonte que todos nós pagamos do IPI gerado pelas indústrias. Então, vocês vejam a importância que tem o segmento econômico e empresarial na indústria, comércio e serviço para o nosso município. Isso que a coisa pública tem que ser alertada cada vez mais. Agilizar os processos de quem empreende nessa cidade. Nós somos a grande fonte da arrecadação. O ESQN também advém do setor de serviços 12% do orçamento do município que vem do ESQN. As empresas que prestam serviço na cidade. Aliás, o setor que mais cresce é a Santa Maria dos serviços hoje. O IPVA representa 8% do nosso orçamento. Eu estou falando em 2018, a arrecadação concretizada, não é prevista, arrecadada. O imposto de renda à fonte que eu falei dos funcionários, de todos os executivos, legislativos, representam 6% do nosso orçamento. O ITR não chega a 1% exérbico de alguma coisa. Nós temos uma noção, sim, da receita própria e transferida. Transferidas são as receitas vindas de fora, não são receitas do município. A nossa receita própria do município teve um incremento nos corpos do município em torno de 177 milhões e 405 mil reais. a transferida é 364 milhões, ou seja, o dobro. Então, nós somos um município realmente dependente da iniciativa privada e de recursos nas esferas governamentais. Por isso que nós temos que apregoar cada vez mais o nosso desenvolvimento, a geração de emprego e renda oportunidade de trabalho para as pessoas. Isso que gera conteúdo e gera receitas para o nosso município. tudo o que nós pagamos, tudo o que nós compramos está embutido em imposto. O empresário é um agente arrecadador dos tributos para os entes governamentais, município, Estado e federação. Isso tem que alencar cada vez maior, presidente, dentro da coisa pouca do poder executivo, legislativo, agilidade nos processos, para as pessoas se motivarem a cada vez mais empreender e ajudar a sustentar toda a nossa sociedade e toda a necessidade de orçamento que existe na coisa pouca para reverter em obras, ensinamento básico, educação, segurança pública. Então, o poder público hoje é totalmente dependente da iniciativa privada. Essa é a verdade. importante. Mas, depois, quando o Zago fazia a explanação melhor, a gente continua. Só, querida, um pequeno exercício para as pessoas terem uma noção do que representa um orçamento e a sua composição. Pequeno, mas importantíssima complementação do vereador, que, com meio de gênero na clareza, mostrou de onde é que vem esse dinheiro. E eu complemento ainda, vereador, a gente está no dia a dia e recebe as demandas. Muita gente reclamenta a respeito dos buracos nas ruas da nossa cidade. A gente sabe que não é fácil. Tem todos vários fatores para finalizar esse problema. O Estado nos deve aproximadamente 18 milhões de recursos da saúde para manutenção da Casa de Saúde, UPA e SAMU. se o executivo municipal não tivesse tirado dinheiro do seu caixa para pagar a manutenção, já tinha fechado. E imagina 18 milhões no nosso caixa para a gente gastar como a gente quisesse. Praticamente, não teria buraco na cena da cidade. E nós tivemos um papel fundamental fazendo, aprovando esse projeto de lei para financiar, autorizando o município a financiar, porque só com recursos próximos jamais a gente resolveria esse problema dos buracos, que hoje, logo que o governo se elegeu, o problema era a saúde e segurança, e em torno de quatro, cinco meses se inverteu e se tornou o maior problema dos buracos. Então, passo a palavra agora para o nosso... Só queria complementar o nosso público que tem uma noção. Hoje, o nosso orçamento hoje, 45% é folha de pagamento. Nós temos 3.667 servidores do município ativos. Tem mais uns 1.500, 1.600 inativos que quem paga é o IPASP, que é o Instituto de Previdência do nosso município. São uns 1.700, mais ou menos. Não tenho precisão nesses dados. Mas no executivo tem 3.667 colaboradores ativos. A nossa folha de pagamento da Prefeitura hoje representa líquida em torno de 17 milhões de reais. 17 milhões de reais. E mais a Câmara de Vereadores da nossa do ODS que dá em torno de 1.700, 1.800. Então, a folha da Prefeitura hoje, com a Câmara dá 20 milhões de reais por mês. Então, 45% do nosso orçamento hoje está envolvido... Acho que 50, não, 45. 45. 45, uns quebradinhos. Estamos dentro do limite. Vocês têm uma noção. 45% da folha, 25% rubrica obrigatória para a saúde. No mínimo, 25%. 45 mais 25, dá? 70. E 15%... Educação. Desculpe. 25% da educação, rubrica específica, e 15% do orçamento de saúde obrigatoriamente, no mínimo. Então, 85%. Folha saúde e educação representam 85% de todas as rubricas do nosso município. Sobra 15% para o resto. Nós temos 12 secretarias, mais a Casa Civil. Por isso que o nosso orçamento é pif, é pequeno, nossa arrecadação exigiria muito mais para investimentos. O Juba falou com a propriedade agora, mas a gente aprovou nessa casa aqui no final do ano. 78 milhões de reais de captação de recursos financiados, 50 milhões é um projeto do Ministério das Cidades para tentar recuperar 67 quilômetros da malha asfáltica da cidade, recomposição, retira aquela camada superficial e aplica outra camada em cima, são 67 quilômetros de ruas pavimentadas, principalmente onde transita o transporte coletivo, e 28 milhões que o prefeito Jorge Possevão captou agora na Caixa Federal, aprovado por esta casa, para fazer essas recuperações emergenciais que foi feita na Elvo Basso, nas Dores e na Vida de Rio Branco, que ficou perfeito. 28 milhões em cinco parcelas de 5,6 milhões. O município recebeu até agora duas parcelas desses 5,6 milhões. Agora, esses dias foi liberada a outra, onde está conseguindo fazer a recuperação emergencial de toda essa buraqueira que existe na cidade hoje, que é a nossa malha viária, está totalmente vencida. Hoje nós temos em Santa Maria emplacados 162 mil veículos, entre carros, automóveis, caminhões, coletivos, ônibus, 162 mil veículos. aqui, fora, são emplacados em outras cidades, outros estados, que inclusive o PV é mais barato, eu conheço muita gente que emplaca em Santa Catarina, que o PV é a metade do nosso. Vem, compram lá, emplacam lá e vem residir aqui. Fora, a nossa população flutuante. Se estima, em Santa Maria, que em torno de 20 mil carros de fora, circulam no nosso sistema viário da cidade, diariamente. Então, você veja a quantidade, a compactação desse solo diariamente, compactando o asfalto, destruindo e consumindo o asfalto existente que está totalmente ultrapassado. Então, o município não tem recursos disponíveis em caixa, tem que contratar. E quem paga sempre isso é a sociedade. Então, por isso que é importante essas audiências para o cidadão ficar sabendo aonde que são aplicados os recursos com transparência, não é, Silvia? Você que cuida dessa parte no observatório, vocês que cuidam disso, é importantíssimo saber de onde é que vêm os recursos e eu acho que a coisa pública tem que ser cada vez mais transparente. Por isso que esse tipo de reunião pública ou audiência pública é fundamental, na Juva, para as pessoas terem conhecimento de onde que vêm os recursos, de onde são aplicados esses recursos, cada vez mais escassos. Fico preocupado, volto a frisar, o presidente da comissão aqui nesse momento da mesa, é a queda da arregadação. A gente vê que o comércio está vendendo menos, as indústrias estão em uma situação também difícil, principalmente as pequenas e médias empresas que representam 82% hoje da nossa economia, são as pequenas empresas que geram os empregos, a grande massa trabalhistas, são as pequenas, essas que mais sofrem quando temos crises pela frente. Então, é uma preocupação também a questão da restrição das despesas, contingenciamento, hoje o prefeito teve que fazer um contingenciamento em toda a secretaria também, para tentar levar com o mínimo possível a aplicação dos recursos e prestar o melhor serviço para a população. prioridade sempre na coisa pública, na instituição privada é a folha de pagamento, está tranquilo, tranquilamente, esse ano vai ser ultrapassado os obstáculos, mas pesa a questão operacional de aplicação de investimentos, de operação tapa-buraco, e todas aquelas secretarias, os recursos que são dispendidos às secretarias, todas hoje com contingenciamento. a população também tem que entender isso, não é o município que está penando de que está em má gestão, não, a situação condizente é diferente, você tem uma noção, a universidade tem um orçamento de 1,3 bilhão, é o dobro do município, a nossa universidade federal, o orçamento é 1,3 bilhão, é o dobro de todo o nosso município, você tem uma noção disso, aqui em Santa Maria moram 300 mil pessoas, a universidade tem 26 mil pessoas, o orçamento é o dobro, então a sociedade tem que entender isso e compreender a dificuldade que é coisa pública, não é má gestão, é a dificuldade extrema de levar um orçamento de uma cidade mediana com um orçamento pífio como é o nosso, dependente sempre, principalmente da iniciativa privada. Passa a palavra, então, o nosso amigo Ricardo. Bom dia a todos presentes, eu acho que é importante passar algumas informações em relação ao que está sendo tratado, e eu iniciaria dizendo que, em relação àquela questão de secretarias, eu acho que é importante falar o seguinte, nós temos hoje isso, PPA, LDO, e depois a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, onde os valores vão ser desdobrados, e que nós consideramos como a lei de execução orçamentária, ou seja, o orçamento mesmo. Então, hoje, nós temos 19 órgãos, o orçamento, ele é dividido em 19 órgãos, são 12 secretarias, 12 secretarias, aí nós temos mais a Casa Civil, 13, nós temos o Gabinete do Prefeito, também, que tem o orçamento próprio, 14, a PGM, Procuradoria Geral do Município, 15, aí a Câmara de Vereadores, que é um órgão, não são 19 órgãos, as duas autarquias, que é o IPASP, que é o Instituto de Previdência, nosso, regime de previdência própria, regime de previdência própria, previdência social própria, e temos o IPLAN, que é o Instituto de Planejamento, se nós contarmos, são 18, mas eu falei 19, nós temos uma que ficava na Procuradoria e tal, e ficava em alguns órgãos, e hoje é considerada um órgão, não, em cargos gerais do município, e vejam bem que... em cargos gerais do município, nada, ele não tem status de secretaria, ele ficou lá porque os valores são consideráveis, é o quarto maior, quarto maior orçamento para o ano de 2019, corrente, são 94.841.200. Só para ter uma ideia, então isso aí também é importante quando se fala, são desde precatórios, sentenças judiciais, e assim vai, ou seja, nós temos hoje, por exemplo, a Secretaria de Saúde, são 95.600.140 reais, e o encargo do município vem logo a seguir com 94 milhões, e o que nós citamos. Só para dar esses dados, só para esclarecer, é a LOA, a Lei Orçamentária Corrente, de 2019. Então, é só para esclarecer aquela... aí fica correto, são 19 órgãos, sendo todos secretarias, órgãos do governo, Câmara de Vereadores, autarquias, e temos esse órgão aí em cargos gerais do município. Também dizer assim que nós estamos, então, a LDO é um fatiamento do PPA, então o PPA foi aprovado em 2017, mandei 2017 para os próximos quatro anos, 2018, 2019, 2020, 2021, e o mais importante é que cada governo que entra ele pega sempre o primeiro ano do plano de governo do governo anterior. Isso é importante, foi muito bem pensado isso, principalmente na... principalmente na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, fica... Bom, o que eu ia dizer mais aqui? Importante. A fundamentação legal lá está no artigo... O artigo 165 da Constituição Federal, os incisos 1, 2 e 3, ele é a base do nosso sistema de planejamento brasileiro, ou seja, quando a gente fala de sistema brasileiro, de planejamento, planejamento brasileiro, é a questão orçamentária e financeira. Está lá. é o PPA, o Plano Plurianual de Quatro Anos, a LDO, que é o fatiamento do PPA, a cada ano planejado, e depois, e que a LDO é a lei mais importante, essa lei que nós estamos... que é fruto da audiência pública, é uma lei que dá todas as diretrizes de planejamento com respeito à questão orçamentária, financeira, tributária, legislação de pessoal, transferências de recursos, abertura de créditos adicionais, tudo está na lei de diretrizes orçamentárias. É a que mais abarca fundamentos, vamos dizer assim, da lei de responsabilidade fiscal. Ela... Então, para ter uma ideia, nesse ano, ela entrou no dia 15 de maio e ela tem que ser devolvida, ser aprovada, devolvida ao Executivo até o dia 15 de julho. E, como nós estamos dizendo aí, diretrizes orçamentárias, então, são as diretrizes orçamentárias para a lei orçamentária anual, o projeto de lei orçamentária anual, que pode retornar aí. O que o orçamento é a próxima lei nossa, ela entra na Câmara dia 31 de outubro de 2019 e tem que ser devolvida, aprovada, ao Executivo até 15 de dezembro de 2019. É nessa lei orçamentária, a LOA, lei orçamentária anual, que os valores são desdobrados, e aí tem uma explicação a seguir para que vai ficar mais claro. Também é importante salientar que o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no inciso, no parágrafo 1º, inciso 1, aqui está bem claro, e está citado aí, duas coisas importantes, o incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas. O que é importante aí, se os senhores verificarem lá, durante os processos de elaboração, lá no inciso 1, e discussão dos planos, planos, plano plurianual, LDO e LOA, e orçamentos. Tem duas palavras importantes lá, quando é citado, durante os processos de elaboração e discussão, ou seja, as três leis, o PPA, plano plurianual, a LDO, lei de diretrizes orçamentárias, e a LOA, lei orçamentária anual, que é o orçamento em si, a execução do orçamento, todas elas é oportunizado, a lei oportuniza, a lei da responsabilidade fiscal, está fixada lá, duas audiências públicas. Por favor, volta lá. Pode voltar. A elaboração é aquela audiência que ocorre no executivo. E agora a discussão é a audiência pública que ocorre aqui no legislativo. Então, são seis audiências, duas por cada lei dessas, projetos de lei. Então, não é por falta de discussão e de audiência que essas leis não podem ser mais, ficar mais transparentes e, principalmente, discutidas, emendadas. Muito bem. Pode seguir a próxima. Também o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257-2001, também ele coloca como condição obrigatória para aprovação pela Câmara Municipal dessas três leis, o PPA, LDO e LOA. Só para ter uma visão geral. Depois, eu tenho uma sugestão, eu estava pensando, demonstrar um programa de governo temático, pode ser o... o Programa 1, pode ser, o 0101, pode ser, depois, 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 que é um programa temático, como é que ele se comporta? Ele se comporta no PPA sim, na LDO sim, e depois como é que ele vira uma ação orçamentária na Lei Orçamentária Anual. A gente pode fazer isso de forma bem simples. Bom, o que que... Isso aqui é importante. Aqui tem um conceito só de programa de governo. Nós temos... Hoje existe... Ah, mais importante dizer, essa mesma linha, PPA, LDO e LOA, quem analisar, o próprio observatório, for analisar todo o nosso processo, o processo de planejamento orçamentário e financeiro, segue o mesmo que a União, claro, datas, períodos distintos, mesmo que a União e o Estado. Então, o programa de governo, existem dois programas de governo, aí tem um conceito, pode passar. Nós temos dois tipos de programas de governo, que são os programas, o programa temático e o programa de gestão e manutenção. O programa temático, pode voltar aí, isso foi colocado aqui, muito bem colocado de forma didática aqui pela relatoria, o vereador Juba. O programa temático, ele se desdobra em objetivos e iniciativas. Objetivos, métodos e iniciativas. Só que nós vamos mostrar. Na realidade, o programa temático é o programa de governo em si. Existem hoje cinco programas temáticos, depois nós vamos verificar. Pode passar. E nós temos, o programa temático é aquilo que resulta em bens e serviços para a sociedade, estava sendo dito. E nós temos os programas de gestão e manutenção, que nada mais é que o apoio, gestão e manutenção à atuação governamental. Cada secretaria, por exemplo, a Secretaria de Gestão e Manutenção da Saúde, isso, quando nós formos, por exemplo, aqui, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, é uma página só, uma folha só. Depois nós vamos mostrar por que é uma folha, porque eles não estão sendo desdobrados. Então, como é só gestão e manutenção, é a manutenção da máquina do governo, como dizem. Água, luz, telefone, manutenção das secretarias, folha de pagamento, tudo isso aí, ele está desdobrado em programas de gestão e manutenção. E os programas de governo, onde tem os investimentos e outras, que nós vamos mostrar um exemplo depois. Pode seguir em frente, deixa eu ver o que podemos falar aqui. Isso aqui foi colocado, nós temos três programas de governo, e esses programas de governos de gestão também, eles vão, de gestão não, de temáticos, que são as políticas públicas em si, eles também vão ser desdobrados, quando a gente fala desdobrados, em elementos de despesa, por exemplo, depois nós vamos explicar as iniciativas que existem, depois nós vamos explicar melhor, no PPA, na LDO, elas viram ou não ações orçamentárias, e depois nós vamos colocar melhor. Deixa eu ver uma coisa. Tu poderias pegar o programa de governo 0101, só para a gente dar uma olhada? É assim, como como eu tinha dito, são dois programas de governo. O programa de gestão, manutenção, que é a máquina, é uma folha só, e nós não vamos entrar nesse detalhe, nós vamos entrar, vamos só dar uma olhada no programa 0101, é o 0101 até o 0105. O 0105, todo o programa de governo temático, é essa linha aqui. Ele, como é que se monta um programa temático? Bom, aqui o nome, Saúde para Quem Mais Precisa, tem o valor do programa para 2019, 108 milhões, um programa de governo temático, ele é baseado em indicadores. Então, só para ter uma ideia, só passa assim, tem vários, alguns estão atualizados, outros estão com ano de 2020, volta um pouquinho, todos os indicadores, eles, como é saúde, a maioria é saúde, todos esses indicadores é a base para que o governo monte o programa temático, ele tem que ter uma base. Por exemplo, cobertura da atenção básica, o segundo lá, é por percentual de habitantes, a referência é janeiro de 2019, e o índice a ser atingido é 40,48%. Então, nós só vamos passar para ter uma ideia geral, porque senão nós vamos ficar todo dia aqui. Por exemplo, estabelecimentos fiscalizados, unidade, é de 2016, o valor é 19 estabelecimentos para o ano de 2019. Então, aquele PPA lá, que tem um número total lá, que tem um indicador, ele vai sendo, tem metas, objetivos, iniciamos, então, nós tivemos o programa, os indicadores, e para atingir esse programa, um programa pode ter um ou mais objetivos, esse objetivo pode ter uma ou mais secretarias, e pode ter uma ou mais metas, e uma ou mais, geralmente, várias metas e várias e muito mais iniciativas. Bom, só para ter uma ideia, então, aqui nós temos o objetivo 1, certo? Está lá, fortalecimento, ampliação e qualificação da rede de atenção primária, tornando-a cada vez mais acessível e resolutiva, cumprindo sua função primordial de porta de entrada preferencial e de coordenação do cuidado. Então, para esse objetivo, nós temos uma unidade, órgão lá, órgão e unidade responsável, lembram o órgão, é uma secretaria lá, o órgão 06, Secretaria de Município da Saúde. Para atingir esse objetivo desse programa, lá estão as metas, e são várias, pode passar, vai passando devagarinho. E essas metas, para serem atingidas, existem as iniciativas, iniciativas. São várias iniciativas, se nós formos ver. Então, só um exemplo. Essa configuração aqui é a mesma do PPA, só que o PPA está globalizado os quatro anos. Depois nós, permitam dizer, fatiamos para os anos. É a mesma estrutura. Essa lá, iniciativa que existem aqui na LDO desse ano, que podem ou não virar ação orçamentária. O que é ação orçamentária? A ação orçamentária, por isso que nós temos que vincular, para entender um pouco melhor, a ação orçamentária, já está falando, é a concretização de um programa de governo. Então, um programa de governo de gestão, ou esse temático, ele pode ter, e tem várias ações orçamentárias. Então, vamos indo lá. Depois nós temos o objetivo dois, é a secretaria, metas, e tem várias iniciativas. O objetivo três, o objetivo quatro, e assim vai. Eu vou só dar um exemplo aqui, bem rápido, no nosso orçamento desse ano, só para ter uma ideia. vamos pegar, por exemplo, a Secretaria de Município da Educação, só para ter uma ideia. Nós temos lá várias iniciativas que viraram ações, e aqui tem um programa de governo, só para ver aqui. Pode ser essa aqui. Nós temos um programa de governo chamado, o programa 0104, isso aqui está nesse ano, só para ter uma ideia, que ele vai estar na LDO, está na LDO. O nome do programa de governo é Educação, Cultura, Desenvolvimento e Inclusão Social. Então, aqui envolve a Secretaria de Município de Cultura, Esporte, Lazer, Educação, Desenvolvimento, Inclusão Social, também a Secretaria de... Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Econômico, são várias secretarias, mas nesse especificamente aqui, existe uma ação governamental que nada mais é do que a concretização desse programa de governo, é uma das ações chamada Ampliação e Construção de Creches. Tem 516 mil, e aí esses 516 mil são desdobrados em elementos de despesa, material de consumo, obras e instalações. Então, voltando, a LDO nada mais é do que os programas de governo distribuídos em metas, objetivos, mas principalmente em metas e iniciativas, e somente essas iniciativas que constam nessa lei, Lei de Diretriz Orçamentária, elas... A maioria não vai virar ação, mas fica nesse guarda-chuva. Elas podem virar ações orçamentárias. Não sei, só tentando dar uma explicação um pouco... É para nós entendermos. É tão importante essa lei, só que essa lei, ela é uma lei onde, inclusive, diz lá, no início dela, que os valores não são normativos, são indicativos. os valores só passarão a ser normativos quando eles forem executados, quando da lei, na execução da lei orçamentária anual. Por isso que todas as leis têm a sua importância. Artigo 3º da lei. Isso. Se quiseres ler... É importante. Artigo 3º do projeto da lei, então, para o único, os valores constantes nos asnexos de que trata este artigo possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir de referência para o planejamento podendo a lei orçamentária alterá-los. Então, assim, só para concluir, eu estava observando a fala dos nossos, os participantes da mesa, também para benizar a explanação de ambos e do nosso secretário, do nosso ex- membro do Executivo e agora, vereador, quando falou da questão dos nossos valores, impostos e tal, tributos, nós realmente, nós temos, quando, principalmente, assim, eu acho que na lei orçamentária anual nós podemos falar mais sobre, porque isso aí é muito importante, nós, inclusive, nós pretendemos trazer na lei orçamentária anual como o governo nós temos já mapeado, como o governo retira 25% dos impostos, o mínimo, tem que ter um planejamento, todos os anos é aplicado mais que 25%, todos os governos o fizeram, todos os governos, assim, dos últimos, que eu posso acompanhar, dos últimos 15 anos o fizeram, mais que 15% para a saúde e mais que 25% para a educação, como ele é distribuído em impostos, em tributos, dos tributos. Também dizer que essa arrecadação poderia ser muito maior, que também tem uma questão muito importante que está sendo regularizado, muitos imóveis estão sendo regularizados, nós temos um valor enorme para, que poderia estar entrando como tributo, a planta de valores que vai, uma hora ou outra, vai vir para a Câmara de Vereadores, que é a atualização, valores de mercado e a atualização do IPTU. Nós temos também, como diz, como falou o vereador César Gen, Gen, está bem a pronúncia? No que diz respeito à dependência que nós temos das transferências intergovernamentais, nós fizemos um estudo, sem contar aquele planejamento, porque não tinha entrado ainda, quando da elaboração da lei orçamentária anual no ano passado e como virou lei no ano passado e essa lei atual, que é a execução do orçamento, que é outra coisa que se comenta bastante, ou um dos desafios aqui de qualquer governo é aumentar o número de investimentos ou os valores em investimentos no município. Só para ter uma ideia, hoje, 98,5... Não, para ser mais preciso, 98,45% dos investimentos planejados, talvez não seja isso, talvez caia bastante, mas tem que ser executado, o que está planejado para o ano de 2009 em Santa Maria, 98,45% recursos vinculados, recursos vinculados. e recursos próprios do município em torno de 570 mil dá 1,55%. Então, é muito pouco o que o governo pode, hoje, investir. Não é manutenção, investimento mesmo, despesas para quem... despesas de capital. Investimentos. Então, isso também é outro indicador que mostra que nós dependemos muito de recursos vinculados, claro que entra também a vinculação constitucional da educação e saúde. Então, isso é outro desafio, ou seja, à medida que aumenta a arrecadação e à medida que nós conseguimos também mais recursos de fora, é possível aumentar investimentos na cidade, que é crítica à situação. Isso. Uma contribuição com o Zago. Ele falou da questão da atualização da planta de valores do nosso município. Isso, nenhum gestor público, isso é uma medida antepática, isso não é aumento de tributos, é aumento da planta de valores, aumento da valorização do teu imóvel perante o município. Se nós pegarmos o nosso IPTU e verificarmos que 1% do valor venal do teu imóvel, olha o valor venal para te ver a defasagem que existe do valor do mercado hoje. Então, isso não é questão do que o prefeito quer aumentar tributos, não, é uma exigência do Tribunal ter contas do nosso Estado que isso aí é omissão de receita. Então, o prefeito pode, é renúncia fiscal, é omissão de receita, isso pode gerar um processo de improbidade administrativa. Então, automaticamente, esse assunto vai vir para essa casa, eu não sei se agora esse ano ou início do ano que vem, eu acho que já demorou muito para verificar, normalmente se faz isso no início de governos, e com certeza o Tribunal de Contas está exigindo, já notificou várias vezes o município para aumentar, para atualizar a planta de valores, porque tem muita gente que paga de menos e tem muita gente que paga de mais. Então, tem que ter um equilíbrio nessa questão. Só para concluir? Concluir, porque eu não tenho Não, não, já conclui, já conclui, só para dizer que... Eu acho que você retorna ainda depois, mas vamos... Não, não, foi uma tentativa de colocar algumas informações que eu acho que é importante, que a gente não tem oportunidade, eu acho que na audiência pública é importante. Também nos colocarmos à disposição a assessoria, aqui é uma divisão que existe, a assessoria técnica da Câmara, e são dois assessores técnicos hoje, eu, o Ricardo, e também tem a colega, podia levantar, a Elisângela, que é a colega da assessoria técnica, e nós somos uma equipe que estamos direto à disposição, e o que os senhores necessitarem, o que for, nós pudermos esclarecer melhor para nós, para o município, e também agradecer a presença do nosso secretário, que é o secretário da comissão, que tem nos ajudado, nos ajudado no treinamento, nós já, como ele também é contador, nós já arrebanhamos ele para a equipe técnica, vamos dizer assim, muito obrigado e uma boa audiência para todos. Agradecer, então, as manifestações do Ricardo, dizer para todo mundo que está presente na nossa audiência que a gente procurou se preparar e tornar mais fácil possível a apresentação, e eu acho que a gente conseguiu, para prebenizar o Ricardo, a todos os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, a nossa assessoria, o Leandro, a Elisângela, a Lini, a assessoria do vereador César Guém também, e, a partir de agora, então, vou abrir para que o público queira se manifestar, fique à vontade daí. Claro. Dona Silvia Vontobo, então, pelo Observatório Social. Bom dia. Eu só peço que fique de frente lá para a câmera, para a gente... Tá. Bom dia. Primeiro, quero agradecer vocês estarem nos recebendo e quero dar os parabéns à mesa pela preparação, pelo trabalho que foi desenvolvido. Realmente, vocês deram um grande salto, um gigantesco salto, para trazer a informação de forma clara para o nosso cidadão, para o cidadão de Santa Maria. Parabéns para vocês. Vocês realmente agora estão explicando e ensinando à população santamariense como é que funciona essa grande máquina administrativa desse poder público. mas eu tenho uma dúvida que eu apresento na apresentação de vocês ali. Eu percebi que tem as questões temáticas, que são valores que já estão fixados e que vão ser destinados dentro do possível para que seja executado no ano que vem. E tem os valores que são as despesas de gestão, que é para que faça com que a máquina pública funcione. Naquele valor, não sei se poderia colocar a planilha de volta, que é do vereador, cinco programas temáticos, Leandro. Sim, tem os programas temáticos. E, posterior, comparação... PowerPoint. Sim. Então, nesses valores aqui nos temáticos, a gente percebe que dentro desses valores estão incluídos, inclusive, a folha de pagamento ou não dos funcionários de saúde, educação, sim e não? Porque, assim, só para dar um exemplo, quando... Sim e não? Por exemplo... Sim e não? Os professores, todos, do ensino fundamental, o valor vem do Fundeb. O Fundeb é um recurso vinculado. Mesmo sendo... Então, os programas temáticos... É isso aí, nós temos recurso... Boa parte da folha de pagamento é efetuada por recursos próprios, mas tem uma boa parte também que é com recurso vinculado. Mas, desculpe, mas, assim, o que é fundamental é que, nesse caso aí, então, só para retificar melhor, não. Porque, só para falar sobre os recursos que podem ter, recursos vinculados e próprios. Não. Ele entra como manutenção, e manutenção, a maioria são investimentos. mas eu posso explicar melhor. Calma aí. Esse valor de 423, então, que é para folha e manutenção, não seria, Ricardo? Não, não, não. É só investimentos e programas de governo. Os programas temáticos seriam só mais a parte de investimentos. Depois, eu posso fazer um exemplo para desdobrar melhor. agora aí. Podia voltar? Uma planilha, por favor. Ali. Tá. Então, essas aqui vão ser as despesas que estão nos temáticos com relação a todos esses dados. Então, tem um acréscimo aí, uma previsão de aumento em torno de 40 milhões para cada ano. 2018, com relação a 2019, e depois a previsão para o ano que vem, 2020. Então, está havendo um acréscimo em torno de 40 milhões. Podia botar a próxima, por favor? E aqui a gestão e manutenção das secretarias e autarquias. Aqui está a folha. Certo? A gente percebe que existe um grande aumento anual e que está... E como é que você... A prefeitura vai trabalhar e a Câmara vai trabalhar com relação a essa mudança significativa que está havendo anualmente? O que é o grande fator, essa é a minha pergunta agora, que está impulsionando este aumento significativo do custo da gestão e manutenção das secretarias e autarquias. Que, neste ano, a gente tem uma previsão de 365 milhões e, para o ano que vem, vai em torno de 423 milhões que estão sendo previstos de gastos com relação a esses temas aqui. Então, eu gostaria de entender, e eu acho que a população também, o que está impulsionando, qual é o grande fator de impulsionamento desse aumento de gasto? Nós temos uma situação tributária de arrecadatória não tão relevante, que esteja aumentando tão significativamente ano a ano, e a gente está vendo um aumento do custo da máquina administrativa. E eu quero saber se eu estou certa no meu pensamento ou não. Essa é a minha pergunta. Excelente pergunta. tão relevante de 365 para uma previsão para 423 milhões, que está em 60 milhões. Então, eu gostaria de entender isso, e eu acho que a população toda também gostaria de entender o porquê disso e qual é a justificativa. O bom mesmo seria que o executivo estivesse presente, até para responder essa pergunta, mas o Ricardo vai nos auxiliar, mas lembrando que nós tivemos também contratações neste ano na própria Secretaria de Educação para suplir algumas carências na educação. Lembrando que, desde que nós assumimos isso aí, eu vou fazer uma consideração minha parte, não estou respondendo a pergunta, mas só que a gente, em virtude das greves na rede estadual, muita criança veio das escolas estaduais para as municipais. E, nesse sentido, nós já contratamos mais de 300 professores da iniciativa privada, também. Então, já mais de 300 professores, isso dá um impacto na folha realmente relevante. Mas, Ricardo, por favor. É mesmo. Tem um projeto de lei agora, por exemplo, que está tramitando na Câmara de Vereadores, que fala do RET, Regime Especial de Trabalho, de cinco horas semanais, que é aquele professor que fica na escola, por exemplo, que pode, de repente, assistir crianças, a educação infantil, tanto, creche também, então ele fica no horário do intervalo do almoço, no final da tarde, e isso aí está aumentando, vai aumentar, isso aí é despesa obrigatória de caráter continuado, lá no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, inclusive, veio o impacto já para a Câmara, depreciando para os próximos anos. Tudo isso aí, a tendência é aumentar cada vez mais. Nós temos a folha vegetativa também. só que, assim, em relação àquela primeira questão, vou deixar bem claro agora, em relação a, assim, eu digo, eu sempre falo isso aí, então, está sendo filmado, mas você fala, eu acredito que o Executivo tinha que se fazer presente a alguns secretários, o pessoal, a questão da, técnicos da Secretaria de Município das Finanças, porque quem executa a peça, quem realiza, o orçamento, nós somos apenas um órgão. Existem, tirando, vamos tirar aquele encargo geral, tem as 12 secretarias, ou seja, qualquer peça orçamentar, e o orçamento, principalmente, passa por todos os gestores, os secretários, então, essa questão de como, em relação à folha de pagamento, tem a folha de pagamento de cada, secretaria, tem a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, comentar sobre... Ricardo, lembrando que isso aqui é uma previsão, e que, agora me lembrei também, que até o final do ano, acho que nós vamos realizar um concurso público, para suprir vários cargos dentro do Executivo, vai ser o primeiro nosso que vai ser expandido, eu sei que tem, todas as secretarias já entregaram, junto à Secretaria de Gestão, as demandas que têm necessidade, inclusive a criação de novos cargos, como, por exemplo, o tesoureiro, que tinha sido extinto agora, parece que vai retornar, em virtude do projeto de lei que está vindo para casa, para a implementação das maquininhas junto ao Executivo, isso aí somente um tesoureiro pode receber daí, vai ser o pagamento diretamente lá na Prefeitura, coisa que tinha... cartão de crédito, coisa que tinha sido extinta, e então agora vai ter que retornar para o quadro, então é um exemplo também, de repente eles já estão contando com o concurso que vai ser realizado esse ano. Não, mas tem a questão dos professores também, foram contratados mais um. Deixa eu passar a palavra para o Jefferson agora, então, e depois nós seguimos ainda. Só para... Eu acho que ele quer colaborar também, não é? É, só para... Aí o governo encaminha também aqui a margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado, é uma peça que faz parte aqui, que nós podemos conversar a respeito. Por que eu digo o governo? Porque aqui ele faz avaliações, digamos assim, estimativas, tem a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, eu posso depois pegar uma parte aqui e comentar melhor. A respeito do que tu tinhas perguntado, deixa eu pegar aqui, só para responder e ficar mais claro, na própria educação, nós temos um programa... na saúde, acho que saúde e educação. Aí vai ficar bem claro. Nós temos um programa... sempre assim, o programa primeiro que aparece em cada secretaria, por exemplo, a de educação, manutenção do sistema municipal de ensino fundamental. a secretaria tem a sua folha de pagamento, por exemplo, é 22 milhões e tal, e tem obrigações, só que, mais à frente, por exemplo, aqui apenas um exemplo, olha só. Nós temos um programa de governo chamado 0104, que é o programa 0104, ele tem, então, ele é um programa temático, mas ele tem ações vinculadas, ações fundamentais, que é recursos próprios e recursos vinculados. por exemplo, aqui, manutenção da alimentação escolar do ensino fundamental. Na realidade, o que eu queria dizer é o seguinte, que os programas temáticos e de gestão da Secretaria, de Município, da Educação e da Saúde são totalmente com recursos vinculados, é tudo vinculado. Então, assim, os programas temáticos aqui, eles podem ter manutenção e investimento, todos, certo? Então, não, eu só queria... Jefferson. Representante da Secretaria, então, Municipal do Meio Ambiente. E, Silvia, eu me comprometo no debate do projeto nós trazer essa resposta com mais claridade, até porque o Executivo acho que deveria... a gente está procurando aqui a responder, a gente sabe, mas agora vem o Jefferson, vamos ver se ele nos ajuda. Bom dia a todos, acho que a maioria de vocês não me conhece, eu sou o Jefferson, economista, funcionário da Prefeitura de Santa Maria, mas lotado na Secretaria de Meio Ambiente. Portanto, eu respondo à Secretaria e não tenho autoridade para responder à Secretaria de Finanças, mas, ajudando a elucidar a sua pergunta, sempre a peça orçamentária de cada ano, ela o limite, esses tetos, esses percentuais de valores que aumentam de ano para ano, eles são... eles têm um limitante na perspectiva de arrecadação. Então, anualmente, essa expectativa de arrecadação, ela sobe, por isso que o orçamento sobe também, embora seja insuficiente, não é só uma particularidade de Santa Maria, mas de todos os órgãos públicos, todos os aparelhos estatais, o que o Estado arrecada é sempre insuficiente pela demanda que ele tem, as despesas. Mas o fator limitante e o que estipula esse aumento é a perspectiva na arrecadação, no aumento de arrecadação do outro ano. Mas, obviamente, seria importante que a Secretaria de Finanças estivesse aqui, mas, com certeza, eles não puderam estar, porque a gente sabe que aquilo lá é sempre um sufoco. E a outra questão que eu gostaria de falar é com relação à melhoria das receitas do município que a nossa secretaria está fazendo. Nós começamos, há uns dois anos atrás, a trabalhar, que já está tramitando aqui na Câmara dois projetos de lei que vão incrementar significativamente as receitas do município com relação às receitas geradas pela Secretaria de Meio Ambiente. Uma delas é a lei que altera a lei do Fundo Municipal de Meio Ambiente, porque, até então, todo o recurso que a Secretaria de Meio Ambiente gera através das licenças e da fiscalização, elas vão parar na conta do Fundo Municipal de Meio Ambiente. E esse dinheiro todo lá, que tem um volume expressivo de dinheiro, ele só é autorizado o gasto com a aprovação do Condema. Então, isso engessa e muito o uso, a utilização desse recurso, a ponto de nós não poder comprar veículos, que a Secretaria está praticamente sem veículos, e coisas básicas para o funcionamento da Secretaria, que é quem gera esse recurso, fica represado no Fundo de Meio Ambiente em função da burocracia que envolve as aprovações junto ao Condema. Então, está tramitando e, uma vez aprovada, nós vamos ter liberdade de usar 50% do recurso que está lá, que é mais de um milhão de reais. Exatamente, vamos poder atender às demandas acessando um recurso que não é do Caixa Único da Prefeitura. E a outra é que também está tramitando nesta casa uma lei que altera o Código Tributário no tocante às taxas ambientais. Nós fizemos uma comparação com mais de 10 municípios do Estado, Porto Alegre, Canoas, Uruguaiana, Passo Fundo, Pelotas, Bagé, e por aí vai. E Santa Maria estava muito aquém do que esses municípios todos estavam executando em termos de licença ambiental. Não só em questão de valores, comparado ao FEPAM também, mas também as modalidades de taxas cobradas nos outros municípios, nós não tínhamos nem a metade. Então, já está tramitando esse projeto também e, uma vez aprovado, com certeza a prefeitura como um todo terá um fôlego maior, porque a secretaria vai poder executar as suas atividades e com os recursos próprios. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Valeu. Jefferson, Thiago Carrão, representando a OAB. Bom dia, presidente. Parabéns, Ruba. Parabéns, vereador. Parabéns, secretário, Ricardo e sua equipe. Eu venho representando a Ordem, a Comissão de Combate à Corrupção, de fato. A minha pergunta, de fato, o que eu mais vi e que acho ser interessante, é mais para elucidar o cidadão do que seria essa décima nona pasta de encargos gerais. porque parece muito vago, não tem nada objetivo. Existem funcionários que trabalham nessa? Existem servidores ou é apenas uma pasta como se não tem como encaixar em um órgão? Coloca nesse órgão genérico porque não tem ninguém que se responsabilize diretamente, a não ser o próprio chefe do executivo. Muito obrigado. Então, que criou essa pasta, então, para que responda para nós. a primeira resposta, quem criou não está aqui. Não, é que eu acho muito importante nós, quando a gente fala em orçamento, não existia essa pasta alguns anos atrás, esses valores estavam embutidos dentro da Procuradoria Geral do Município, mas respondendo a tua pergunta, aqui não tem no orçamento próprio, ele só está aqui como um, ele foi colocado aqui, aí a Procuradoria Geral do Município, mas ele foi desmembrado, ele está como órgão aqui, se nós olharmos órgão, encargos gerais do município, unidade orçamentária, encargos 1901, encargos gerais do município, e então, tem pagamentos de despesas de exercícios anteriores, pagamentos de obrigações gerais do município, serviço da dívida interna, juros, pagamento da dívida fundada, pagamento de condenações judiciais, o que está programado, inclusive a reserva de contingência, que ela diminuiu bastante em relação aos outros. Deve ter pagamento e financiamento de governos anteriores. Então, assim, ela passou a ser um órgão, um órgão, um dos órgãos, mas não tem, assim como as outras secretarias, folha de pagamento, então ela não tem, ela está só com... é uma conta, eu até acho que... Em virtude da... Em virtude dos... Exatamente. Em virtude dos volumes vultuosos, acho que... E talvez nenhuma secretaria que ficar com essa fatia, então, a própria procuradoria, como ele falou, foi desmembrada, nós temos em torno... Se eu não me engano, Ricardo, ano passado nós pagamos quantos de precatórios? Em torno de 70... É, foi um valor... 70 milhões nós pagamos de precatório ano passado. Eu não tenho bem ele preciso, para ser sincero, mas foi um valor bem alto. Um valor bem alto. Isso é um dos problemas também dos municípios. Só para colocar... Vou voltar naquela questão de pessoal. O orçamento, quando da tramitação da lei orçamentária anual, nós podemos explicar melhor, com desdobramento de planilhas, tudo, essa projeção do executivo, mas, por exemplo, existe um demonstrativo obrigatório e que também consta na lei orçamentária... Projeto de lei orçamentária anual, vai vir também, que é o chamado, o demonstrativo oitavo aqui, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Despesa obrigatória, as DOC, despesas obrigatórias de caráter continuado são as despesas de pessoal, que elas têm dois ou mais anos, ou seja, elas são de caráter continuado e impactam sempre. Então, aqui nós temos, em cima do que o colega da prefeitura colocou muito bem, em cima de um aumento permanente da receita, uma projeção, aqui existe um saldo final do aumento permanente da receita de 20.160.000 programado na LDO desse ano. E existe um impacto. aqui eles têm que colocar o que vai impactar as novas DOC, despesas obrigatórias de caráter continuado, para ver se tem margem ou não. Depois nós podemos, oportunamente, também fazer um detalhamento para ver como é que se chega a isso. Interessante que, por exemplo, na LOA, no projeto ELO, viesse alguém, ou alguém do executivo para explicar melhor. Mas, o que acontece? O impacto para essa LDO, e depois nós vamos comparar também que esses são indicativos, depois eles vão ser executivos lá na LOA. O impacto é de 14.500.000, ou seja, nós temos uma margem bruta de 20.160.000, o impacto das novas despesas obrigatórias, já prevendo, você tem que prever o que, como está se colocando, de 14.500.000, então a margem líquida de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado sobrou 5.660.000, em cima de uma projeção dessas aqui, só que folha de pagamento, ela tem, além de tudo, tem os, tem a folha vegetativa, isso é uma, é que eu digo, folha vegetativa, que ela vai aumentando, triênios, o que, não é? Tempo de serviço e tal, então tem, tem toda essa projeção tem que ser feita, não é? Exatamente. Reajuste também. Então, aqui é feita uma projeção, porque se não tiver margem, ou a margem da negativa, aí tem que ser, tem que ser tomada, aí a medida de, aí com cada, como é que a gente chama, gestor, mas aqui é só para ter uma ideia, tem uma folha que passa todos os, que nós podemos trazer também, mas para a lua, acho que fica melhor, porque é. Bom, pergunto se alguém mais tem alguma pergunta. Não havendo mais, então, lembrando, Tiago e Silvia, e todos os presentes também, seu doutor Moacir, o Jefferson também, que são as pessoas fora da Câmara, de que isso tudo nós vamos ter que abrir na lei orçamentária, então, obrigatoriamente, aí nós vamos se preparar ainda melhor para abrir todas essas essas rúbricas aí para mostrar com mais com mais clareza para toda a nossa população, mas importante até a pergunta do Tiago, se encargo gerais, uma dessas nós, próximo ano, nós vamos ter que designar um secretário para dar pasta, em virtude do valor. Mas, enfim. a folha de pagamento e a máquina toda não está lá no... Pessoal, então, ratificando o que foi dito no início, então, o prazo para apresentação inicia amanhã até o dia 18 de junho. Somente a comissão poderá realizar emendas até o final do parecer final. As emendas deverão ser protocoladas junto à diretoria legislativa através de um gabinete, então, desejar o coloco todos os gabinetes da Câmara de Vereadores à disposição, porque todos foram preparados para receber a população para a elaboração de emendas. Então, somente os gabinetes e a comissão poderá apresentar emendas, emendas com erros técnicos serão rejeitadas, e é proibida a apresentação de metas e iniciativas não previstas no PPA, como a gente já falou. Então, declaro encerrada a nossa audiência, mais uma vez, agradecendo a presença de todo mundo. Obrigado. Obrigado.